Galera do YouTube, professor Alexandre agora com um curso que vai deixar vocês de cabelo em pé. Coisa que eu não posso mais fazer, né? Tô careca e tal, abatido pra baixo, mas isso não significa que não esteja alegre e bem com a vida. Pois bem, vamos lá então. Que cursos são esses? São cursos técnicos. Imagine você fazer um curso online, técnico, com a maior tranquilidade, material, gratuito. Você pode baixar ele e imprimir, ou você simplesmente pode baixar os e-books. E quem é que dá esse tipo de curso? É o Governo do Estado de São Paulo. Pois bem, então se você quer um curso técnico, são três cursos que eles oferecem. Comércio, Secretariado e Administração. Os três cursos você sai como técnico. Secretariado, Comércio e Administração. Pois bem, vou mostrar o caminho pra vocês. Estou aqui na minha página. Peço pra que vocês não se esqueçam de se inscreverem, vindo aqui no botãozinho vermelho. E também deixar o seu OK. Pois bem, aqui gente, eu já tenho a página aberta. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui o que a gente vai digitar. www.cps.gov.br Portanto, a gente está entrando no Centro Paula Souza, que é uma das melhores escolas técnicas que tem no Estado de São Paulo. Cliquei, vou entrar, você vai cair nessa página. E aí, onde é que eu vou? Eu vou vir aqui, ó. EAD. Estou colocando o mouse pra vocês verem muito bem onde que é. Venho aqui em EAD e você vai perceber que aqui embaixo eu tenho o tal do Telecurso Tech. É aqui que eu vou clicar. Clicando em Telecurso Tech, Vem uma descrição de tudo aquilo que envolve o curso. Esse curso, ele exige que você, não que os outros não sejam assim, que você não tenha que se empenhar. Mas aqui, gente, é um curso um pouco diferente dos demais, tá? Afinal de contas, você sai com uma certificação técnica. Pois bem, aqui você já pode perceber, conheça o Telecurso Tech. Eu sugiro que você assista a todos esses vídeos que vão te informar um pouco mais sobre como é esse curso. é Organização Curricular e Competências Profissionais. Se você fizer o curso de Secretariado, o que você vai poder fazer no dia a dia? Que profissional você vai ser? Que cargos você vai poder ocupar? Aqui vai mostrar pra você, tá? Mas enfim, é um vídeo curto pra você entender o básico. Vindo aqui embaixo, aquilo que eu disse pra vocês. Olha o material didático aqui, ó, em PDF. Você pode baixar, por exemplo, todos os livros de administração, de Comércio, que são os verdes que eu tô passando o mouse, ou Secretariado. Sendo que o primeiro aqui, o livro 1, ele é comum pros três cursos técnicos, tá? E mais pra baixo, se você preferir, você tem todos esses, mas aí no formato de e-book. Percebam bem, gente. É uma oportunidade de fazer um curso técnico online, gratuito e com o certificado de uma das melhores escolas de ensino técnico do estado de São Paulo e do Brasil, tá? Enfim, onde você chegar com esse diploma vai ser reconhecido e todo mundo vai saber que você fez um bom curso. A diferença desse curso pros outros que eu disse pra vocês, é que nesse caso, depois de estudar, você tem que ir até uma escola e fazer a prova daquele semestre. Então, não é simplesmente fazer provas pela tela do computador, fazer as provas online. A prova, que passa a ser semestral, você tem que ir lá e fazer ela presencialmente, tá? Então, tem esse porém aqui. Mas imagine um pouco, se você acaba fazendo o curso bem feito e tem que ir lá somente uma vez, gente, pra fazer as provas, tá? E depois, é claro, estuda mais um pouco, volta pra fazer a prova, é muito em conta, tá? Se você tá no Espírito Santo, você tá no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, ir pra São Paulo uma vez pra fazer a prova é algo muito fácil. De repente, nem precisa ir na capital São Paulo, tá? É algo a se pensar. Eu acho muito interessante fazer esses cursos. São três cursos, Secretariado, Comércio e Administração, saindo com diploma técnico. Se você achou interessante ter parênteses no Estado de São Paulo, mais fácil ainda fazer. Volto a dar mais dicas pra vocês de oportunidades como essa, que são oportunidades de ouro. Não deixe de se inscrever na página, deixar o curtir e também seus comentários, sugestões, críticas. Sempre vão ser bem-vindos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.